Na época o pessoal levava muito a sério essa parada de satanismo, de morte, fazia ritual e tal. Hoje a gente tá maduro, sabe que isso é ficção, né? Os caras nunca... Os caras das bandas não tinham esse negócio, eles não fazem ritual, não tem nada a ver, né? É arte, né, cara? É como cinema, é como literatura, pelo amor de Deus, né? Palavra Pesada Tem outras semanas aí, mais pra frente. Fim! A palavra pesada. Palavra Pesada, Palavra Pesada. Peraí, deixa eu incomodar aqui. Pessoal, palavra pesada de hoje, deixa eu pegar a minha biblinha aqui, que sempre me auxilia nesses momentos. Eu vou mostrar pra vocês uma letra que eu quero compartilhar aqui, que é de uma banda que, meu Deus do céu, como é que esse ser humano vai tirar alguma coisa que seja evangélica disso daí, né? Meu Deus do céu, eu acho que é loucura. Mas lembra que a gente falou um dia aqui, tudo é espiritual pros olhos de quem olha, né? Pra quem olha com os olhos do espírito, né? Então, primeiro, eu quero mostrar pra vocês a letra que eu coloquei escritinho aqui, pra ver se dá pra gente acompanhar, né? Aí vocês conseguem ver também junto comigo. Ou será que eu fechei a letra? Eu sou ótimo, né, cara, pra fazer essas bobagem, né? Deixa eu ver. Não, eu não fechei, não. Ah, acho que eu tenho que mostrar a letra aqui. Ah, apareceu, apareceu. Pronto. Aí. Pessoal, eu vou falar pra vocês de uma letra de uma música do May, que se chama Life Eterno. E aí eu tô colocando uma proposta de tradução do lado, mas evidentemente é uma letra que tá traduzida, não tá traduzida legal. Eu fiz uma tradução aproximada melhor, mas eu tava falando pros meus irmãos aqui que eu deixei o arquivo no trabalho e não passei pra mim mesmo. Então, enfim, vou tentar me lembrar do que eu tinha escrito lá, tinha escrito coisas até bacaninhas. Mas, enfim, Life Eterno é uma letra que foi escrita pelo vocalista do Mayhem, o Dead, né? Vocês já devem ter ouvido falar dele. É sim aquele que se matou, pra quem assistiu o filme Lord of Chaos, né? Conhece a história. E o Dead fez a letra todinha desse álbum que se chama The Mysteries Don't Satanize. E Life Eterno é uma letra que fala justamente dessa visão bem depressiva do mundo e da própria vida humana, né? Eu já diria um pouco de que ela é uma visão até bastante aproximada da realidade da vida humana, né? É alguém que tá reconhecendo que não é nada. É alguém que tá reconhecendo que sua vida é passageira. É alguém que tá reconhecendo que sua vida pouco vai contribuir de verdade para alguma efetividade de bondade ou de avanço pra essa criação de Deus. Ele não usa isso. É um acréscimo meu. Minha garganta resolveu me agredir agora. Então, pra traduzir mais ou menos aí, ele fala assim, ó, que é... Um sonho de uma outra existência. Você deseja morrer. É como se você estivesse sonhando uma outra existência diferente dessa, né? Um sonho de um outro mundo. Você ora pra que a morte liberte a alma. Você ora pra morrer, aliás. Eu diria assim, porque ele vai falar, ó... To release the soul, one must die. Que é pra libertar a alma, alguém precisa morrer. É, por isso eu contesto aqui essa maneira como tá escrito aqui, tá, gente? É, porque... Até o jeito que ele tá falando, ele não fala assim... É... A dream não fala do outro. You pray for death to release the soul. Não ele fala, you pray for death. Ele para. Então, vai, you pray for die. Você ora pra morrer, você pede pra morrer. Aí começa, depois de um bom pedaço instrumental... To release the soul, one must die. Então, ele tá dizendo, para libertar a alma, alguém precisa morrer, a pessoa precisa morrer. Aí continua, to find peace inside, you must get it down. Para encontrar paz interior, você precisa achar a eternidade, né? Aí depois, também, outro grande instrumental, ele vem questionando. Eu sou mortal, mas eu sou humano? Como é bela a vida? Agora chegou a minha hora. Quer dizer, agora que eu tô vendo que eu vou morrer, que eu tô morrendo, eu tô reconhecendo a beleza da vida. Aí, continua, um destino humano, mas nada de humano por dentro. O que vai restar de mim quando eu morrer, já que não tinha nada, não havia nada quando eu vivia? E termina com uma frase que eu acho que é pesadíssima, mas olha a pergunta dele. Olha a afirmação dele. O que você encontrou foi morte eterna. Ninguém jamais vai sentir a sua falta. Então, antes de eu aproximar com o texto bíblico aqui, isso. O Ded era um cara que ele era sueco, né? E ele se juntou à banda do Meir. E cantou com ele e se suicidou, né? Com um tiro na cabeça. É uma pessoa, evidentemente, atormentada e também sem Deus. Escreveu letras aí que falam muito da profundidade, da visão, da fragilidade humana, né? Dessa condição humana, né? Que faz a gente refletir muito. Escreveu todas as letras desse álbum, The Mysteries Don't Satanás. Mas não conseguiu cantar. Quem canta é o Atila, que continua no Meirin até hoje. Quer dizer, continua não. Então, está no Meirin até hoje, né? Depois que o Ded correu, ele entrou na banda. Depois veio o Meniek e agora o Atila voltou. Mas uma pessoa completamente atribulada, que deu fim à sua própria vida. E que deixou algumas letras como essa. Me faz pensar muito na natureza humana. Me faz pensar muito na condição humana. Me faz pensar muito em alguém que reconhece que não é tão importante assim. E vai em confronto dessa coisa da vaidade que muitos seres humanos têm. Né? Do que faz, do que pensa, do que representa para as outras pessoas. Então, diante disso, eu queria ler para vocês só o primeiro capítulo de Eclesiastes. Eu poderia ler o livro todo. Né? Mas eu quero compartilhar com vocês o primeiro capítulo de Eclesiastes. Que diz assim. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu grito para o norte. Continuamente vai gerando vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar e, contudo, o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão. Para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. De modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer. Vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas. Não haverá lembrança dos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo o quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nelas nos exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e aflição do Espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. Falei eu com meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria todos os que houvem ante mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria. E a conhecer os desvarios e as loucuras. E vim a saber que também isto era aflição de Espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Destacando aqui, né? Atentei o 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol. E eis que tudo era vaidade e era aflição de Espírito. Então, pessoal, o Dede, que era uma pessoa evidentemente atormentada pela sua própria mente, pelo seu próprio Espírito, vazio, que confrontava a vida, a efemeridade da vida. Ele, para quem não conhece a história, ele enterrava as suas roupas antes do show para poder as roupas dele parecerem que ele estava estava enterrado, ele cheirava animal morto para poder sentir o cheiro da morte. Era uma pessoa evidentemente atormentada, mas que construiu essa letra aí, falando da efemeridade, da coisa como uma poeira que é a vida humana. Veja a pergunta que ele faz no meio da música. Eu sou mortal, mas eu sou humano. Isso é alguém que está refletindo sobre a sua existência? Evidentemente, cheio de dificuldades, cheio de dúvidas, cheio de medo. E ele fala até que a morte, você deseja que a morte liberte a alma para chegar a um sonho de uma outra existência. Esse ser humano aí, ele já estava dando sinais de que ele estava querendo fazer o que ele fez. Evidentemente aí, ele estava confrontando que não deveria haver vaidade no ser humano. E o próprio Salomão, cheio da sua sabedoria, cheio das suas riquezas, ele começou a contestar isso. E essas riquezas, essa sabedoria, não serviam para nada. Mas, olha, precisávamos ler o livro de Eclesiastes todo, porque Salomão fala de tantas especulações, fala das alegrias, fala da fartura, mas ele fala depois, olha, o teu tempo, ele fala até do tempo, o teu tempo você precisa gastar melhor. E ele fala de gastar o seu tempo aproximado com Deus. E eu costumo imaginar o vazio que estava na vida do Dede para escrever uma coisa dessa e achar que alguém encontrou a morte eterna, porque ninguém jamais vai sentir a sua falta, é evidentemente o retrato de alguém que não conhece o que Jesus Cristo tem para oferecer para você. Então, ainda que ele faça uma reflexão profunda da natureza humana, que nós, reformados, a base calvinista fala da total depravação. Todos nós temos nessa natureza humana uma depravação que vem do ser humano, mas que para superarmos isso e nos reconectarmos com Deus, é Jesus Cristo que nos faz. É ele que vai falar de amor, não só a Deus, não só ao próximo, mas amor a si próprio. Nós temos uma diferença dos sinóticos quando Jesus fala amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, nos sinóticos, mas lá em João ele fala amar ao próximo como eu vos amei. Então é legal também amar ao próximo como a si mesmo e amar a si mesmo como Jesus Cristo também te amou, para que você esteja apto a amar ao próximo, para que você esteja apto a amar a si mesmo e não olhar a sua vida imaginando que somente a morte vai te libertar e te levar para uma existência melhor. Que essa visão do Dede sobre o ser humano, que de fato é uma visão que não está tão apartada da realidade do ser humano, que é pó. O ser humano é pó, é cinza. e do pó e a cinza volta, mas ele consegue essa redenção e essa união com Deus por meio de Jesus Cristo. Eu tenho a impressão que é esse Jesus Cristo e esse trazido pelo Espírito Santo que faz a gente não seguir uma letra dessa e lamentar o destino que o Dede deu à sua vida. E é o convite que eu faço para você, sabe? Reconhecer a nossa pequenez humana, a nossa condição humana, mas saber que por Jesus Cristo você se reconecta a Deus e reconhece aí uma nova maneira de viver para o ser humano. Essa é a palavra pesada, é bem pesada mesmo, de hoje. Mas que convido você a ouvir a execução do Meirin dessa música é muito bacana e é muito legal. E eu acho que na própria execução eles fazem a gente perceber. Eu gosto muito do Atila cantando. Ele faz umas experiências bem bacanas com a voz. Para quem curte aí um black metal, fica essa dica aí. Tá bom? Life Eterna do Meirin. Eclesiastes 1, dá uma lida lá também e depois vai acompanhando, lê o livro todo, você vai ver. É muito bacana essa sabedoria aí de Salomão, né? Que fica no livro de Eclesiastes. Tá bom? Fim. Beleza. Cara, que pesado mesmo. Não sabia desse negócio dele... Como é que você diz? Deu um fim à sua existência, né? É isso? Não, não. Do negócio de se... Enterrar roupa? Enterrar, gerar nenhum amor. Alexandre, ele quando mandou uma fita cassete para se candidatar a cantar no Meirin, ele mandou um rato, um gambá, um animal, sei lá, crucificado dentro do envelope. Quando os caras abriram o envelope, estava fedendo o animal morto lá e a fita de dentro, junto. E eles acharam aquilo estranho, mas chamaram ele para cantar na boca. eu acho que hoje em dia a gente está mais maduro, mas nos anos 80, o pessoal levava a sério essa parada de sabe, isso, um corte, era bem... É que nem o pessoal dessas músicas funk aí, eles consomem pornografia porque a música incentiva isso, eles não sabem separar a coisa, por mais que seja imoral de qualquer jeito, na época o pessoal levava muito a sério essa parada de satanismo, de morte, fazia ritual e tal. Hoje a gente está maduro, sabe, porque isso é ficção, os caras das bandas não tinham esses negócios, eles não fazem ritual, não tem nada a ver. É arte, é como cinema, é como literatura, pelo amor de Deus. Análise de letra Bom, a análise de letra hoje é a letra, acho que talvez seja a minha música favorita do Slayer, ou está lá entre as músicas que eu mais gosto do Slayer, que é a de Saipo. E tem uma letra muito forte que me fez rever certos conceitos teológicos que eu tinha antes e rever as coisas, né? Ela começa, eu vou compartilhar a tela aqui que aí vocês veem como é que está aqui, peraí, compartilha a tela, guia do ópera, de Saipo. Vocês já veem com a tradução, essa tradução está boa, essa tradução está boa, deixa eu ver se dá para aumentar. Isso, acho que dá para aumentar agora, dá para ver melhor. Então, fala assim a letra, né? Zumbidos desde a aurora do tempo, com períodos a viverem suas vidas protegidas, nunca alguém havia visto um despertar de pura hipocrisia como isso. Eu instigarei e libertarei a sua mente, mostrarei a você o que eu já sabia durante todo o tempo. Deus odeia a todos nós, Deus odeia a todos nós, você sabe que é verdade, Deus odeia esse lugar, você sabe que é verdade, ele odeia essa raça. Homicídio, suicídio, ódio, cura, você deveria experimentar isso uma hora dessas. Aspirar pela paz com atos de guerra, a beleza da morte que todos nós adoramos. Não tenho nenhuma fé me distraindo, eu sei porque as suas orações jamais serão atendidas. Deus odeia a todos nós, Deus odeia a todos nós, ele fucking hates me, ele fucking odeia a gente. Pessimismo, terroristas mirando o próximo alvo, caos global alimentando a histeria, corte a garganta, corte seus pulsos, atirando em você pelas costas, algo fácil, abuso de drogas, degeneração, procurando por entorpecimento. Parece que o inferno se espalha a todo momento, eu estou esperando pelo dia em que o mundo inteiro morra. Eu nunca disse que queria ser um discípulo de Deus, eu nunca serei aquele que irá segui-lo cegamente. Vírus humano infectando o mundo, bomba relógio humana de autodestruição. Se não existisse nenhum Deus, você pensaria a mesma merda perdendo sua vida em um lapso de fé cega. Acorde, você não pode ignorar o que eu digo, eu tenho minha própria filosofia, odeio todos igualmente, você não pode tirar isso de mim, sem segregação, separação, somente eu e meu mundo de inimigos. Eu nunca disse que queria ser um discípulo de Deus, eu nunca serei aquele que irá segui-lo cegamente, eu nunca serei aquele que irá carregar a cruz, discípulo. Eu rejeito essa raça, eu rejeito essa merda de lugar, eu rejeito essa raça e vai repetindo até o final. Aí, você me pergunta, pô, Suriano, como é que você fala que uma letra dessa te auxiliou na sua teologia, o cara está falando que Deus odeia todo mundo e tudo mais, fizeram a mesma pergunta para o Tom Araia, para quem não sabe, o Tom Araia é católico, ele é cristão. que é o vocalista e o baixista do Slayer. E aí, o cara do documentário lá, ele perguntou para ele, como é que você fala que Deus odeia todo mundo e você é católico? Ele falou assim, não, Deus não odeia ninguém, Deus ama todo mundo, mas as pessoas ficaram irritadas com isso, então, está ótimo para mim. O lance dele é chamar a atenção, né? E eu acho que, assim, é um desabafo. É uma crítica também, né, sou eu. Exatamente, é uma crítica ao fundamentalismo. Eu tinha na minha teologia que Deus ama algumas pessoas, que Deus não ama todos, Deus ama algumas pessoas, que existem elites na humanidade, no cristianismo. O cristão verdadeiro, ele faz parte de uma elite, ele está acima das outras pessoas. e aí, se você não, por mais que eu falava que eu acreditava na justificação somente pela fé, de fato, eu acreditava em obras, porque justificar é dar motivo, né? O santo que é linguista aí pode falar até melhor que eu. Justificar é você dar um motivo, né? É a justificativa que a gente tem, né? Qual que é a justificativa que eu tenho para ser casado com a minha esposa? Eu tenho que agradar a minha esposa, né? Se eu ficar parado, dormindo o dia inteiro, jogando videogame o dia inteiro, não fizer nada por ela, ela vai separar de mim. Eu preciso me justificar como marido para ela, né? Então, para Deus, não. Para Deus, quem justificou foi Jesus Cristo. Então, é pela obra de Cristo que a gente é aceito por Deus, é recebido por Deus. O motivo da gente ser cristão é Jesus Cristo, não somos nós, não é nossas obras. É claro que a gente não vai ficar parado o dia inteiro jogando videogame, mas a gente não faz isso para ser salvo, a gente faz isso porque, já está salvo, né? Deixa eu tirar a tela aqui para vocês verem meu rostinho bonito. A gente faz isso porque, já que a gente está salvo, o que eu vou fazer na minha vida agora? Eu vou fazer boas obras, né? Eu vou ficar, eu vou ajudar o próximo, amar a Deus o próximo, né? Como a gente tem falado aí no episódio inteiro. Mas, e a pessoa que, aí, a pessoa que acha que é melhor que o outro, que é cristã, ela trata mal a pessoa que não é cristã. É isso que a gente vê hoje, né? Se você não segue a regrinha, ah, você não é conservador de direita, cidadão de bem e tal, 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 você não presta, eu vou te tratar mal, eu vou xingar você, eu vou fazer mal para você. Ah, você não é um cristão progressista, não pensa em obras sociais e tudo mais, então, eu vou te tratar mal também, entendeu? Você não é um cristão de verdade. Ou, se você nem é nem cristão, pior ainda. E é isso que uma pessoa atingida pela maldade, que é por aqueles que acham que são melhores que os outros, não só por serem cristãos, mas por outros motivos, também pensa. É isso que a letra do Slayer fala. Que Deus odeia todo mundo. Que Deus odeia todo mundo. Só resta o ódio, porque você, nós estamos manifestando ódio para as pessoas. Então, resta o ódio, né? E aí ele fala, eu odeio também, eu odeio todo mundo igualmente, não tenho preconceito. O ódio vira uma corrente, né? A gente transmite o ódio, a pessoa recebe o ódio e ela retransmite o ódio. É como um incêndio, uma fogueira. A Bíblia mesmo fala, lá na carta de São Tiago, que a língua é como um pequeno fogo, começa com uma pequena chama e incendeia tudo. O ódio é assim, começam as coisas. E essa letra faz uma crítica maravilhosa para aqueles que se dizem cristãos, que falam em nome de Deus, não só cristãos, né? Os muçulmanos, qualquer um que fala em nome de Deus e trata mal o próximo em nome de Deus. Então, isso me fez repensar. Eu falo, puxa, será que que eu estou vivendo, eu sou o alvo dessa letra aí, também? Porque eu trato mal as pessoas, porque eu me considero melhor que as outras pessoas, porque eu sou um cristão, né? Eu estou mostrando o Deus dessa letra. O Deus dessa letra não é o Deus bíblico. Eu não tenho... Ah, essa música critica a Deus. Não, não critica o Deus da Bíblia. Ela não critica o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele não odeia ninguém. Quer dizer, ele odeia se a pessoa terminantemente, de último caso, sem volta para trás, rejeita a Deus e odeia a Deus. Aí, ele odeia a pessoa e a pessoa vai viver uma vida eterna sem Deus. Mas, enquanto ela está viva, Deus ama e Deus quer o bem dessa pessoa. A gente não pode tratar mal a outra pessoa. Senão, é esse Deus aqui da letra. Esse Deus aqui da letra, ele odeia todo mundo, que é o Deus do fundamentalismo, do fanatismo progressista, do fanatismo que for, entendeu? Porque você tratar mal o seu próximo por causa de Deus. Deus mandou a gente tratar mal o próximo? Hoje mesmo, eu vi um pastor aí, até o pastor Alexandre compartilhou no Twitter, de um pastor aí bem conhecido, cantor gospel também, pastor, cantor gospel e playboy nas horas vagas. Ele estava falando que ele batizaria o nosso presidente colocando por 30 segundos na água, ou seja, desejando o mal do presidente. A gente não pode desejar o mal nem do ex-presidente, mas a gente tem a crítica, a gente não pode desejar o mal do ex-presidente nem do ex-presidente, a gente não pode tratar mal ninguém, sabe? Se aparecer aqui o Lula ou o Bolsonaro aqui na igreja, a gente tem que abraçar o cara. Não pode tratar mal o cara. Se não, a gente está adorando esse Deus aqui que o Slayer está criticando, que odeia todo mundo. Só ama um grupinho de elite, eleito elite, e o resto ele odeia. Entendeu? Então, tipo, esse Deus que ele apresenta é o Deus que muita gente tem apresentado para as pessoas, mas não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. E essa letra aqui faz uma crítica verdadeira e muito séria e muito correta sobre esse Deus de ódio que as pessoas têm apresentado. Esse Deus merece ser criticado. Mas o Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia, ele é amor. E ele ama. Ele não é esse Deus que ele está falando. Então, que Deus que a gente está servindo? O Deus da Bíblia ou o Deus dessa letra do Slayer? Fica aí o questionamento. Eu sempre leio essa letra assim, como um Deus que eu sou ateu desse Deus. Então, esse Deus aí, ele odeia. Então, eu não tenho nenhum problema das injúrias que ele remete a esse Deus porque não é o meu Deus. Meu Deus não é esse. Então, eu sempre vi por esse lado essa letra. Sempre, eu gosto muito dessa música. Então, eu ouvia sempre pensando dessa forma. Então, nunca foi uma música que me atingiu, atingiu a minha fé de jeito nenhum porque a minha fé não é nesse Deus aí, não. Exatamente. Exatamente. É uma crítica inteligente, né? Uma crítica maravilhosa. Essa letra é muito, muito boa. E eu concordo com essa crítica. Eu vou botar aqui o álbum que o Suryan gosta muito, tá? Eu vou falar dele aqui. Que é simplesmente um álbum das estações do Legião Urbana. Que vendeu 17 milhões de cópias. Só isso aí, tá? 17 milhões de cópias. É esse aqui. Mas combinado não ia dar certo, né? Vocês dois gostam de New Metal, né? Eu gosto. Alguns sim, eu gosto. Eu gosto de Uninho, eu gosto do Link in Pai. Eu gosto do Link in Pai. Eu não gosto de Evanescence. Evanescence é a voz da Emilia. Ih, agora vamos ter problema. Esse álbum aí, ele tem uma... Assim, eu tenho uma... Vamos dizer assim, um carinho por ele. O que acontece? Eu não tinha... Com exceção da Angela e da Doro, é que, na verdade, na verdade, a Doro, ela não é de uma banda, né? Ela canta individualmente, né? Ela é a banda, né? Ela é a banda. Mas a Angela, do Ark Enemy, não havia, assim, mulheres, não era comum nenhuma mulher como frontwoman, né? Como uma... Como uma vocalista de uma banda de metal, né? E o que acontece? Você pode até contestar se Evanescence é metal ou não? Eu acho que é, porque... É sim. Eu só não gosto da voz dela, mas é muito bom. É muito bom. É sim, porque ela é uma... E aí, a partir dela, esse álbum foi em 2003, né? Como eu falei, 17 milhões de cópias, foi um negócio, assim, absurdo, né? De... Assim, de vendas, né? E ele trouxe... É mais do início do metal, né, Alexandre? Sim, não. E trouxe o metal para o mainstream, né? Porque desse álbum aqui, quatro músicas ficaram nas paradas de sucesso durante muito tempo. Que são as quatro primeiras dele aqui. Going Under, Bring Me to Life, Everybody Fool e My Immortal. Ou seja, as quatro músicas ficaram tocando em rádio direto, 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 direto. Não sei se vocês lembram disso, né? E eu não conhecia, eu estava meio fora dessas bandas mais novas. Quando eu ouvi, eu falei, pô, que negócio diferente. Aí eu procurei saber, né? Ver o que era. E, na época, eu adquiri em CD. Eu fui um desses 17 milhões aí, adquiri em CD, porque eu achei um som diferente. O piano, junto, sabe? A voz dela ao vivo não soa bem mesmo, não, tá? Porque eu ouvi um DVD dela ao vivo, realmente não é boa. Mas para um tipo de música que mistura um new metal com gótico, que essa voz dela meio chorada, como se ela estivesse sofrendo, e as letras são assim, né? As letras tem... Falava muito até, não com uma turma da minha época, falava mais para os adolescentes, né? Eu já era, já bem adulto na época desse álbum, né? Mas eles conseguiram chamar uma turma mais nova. Inclusive, a música Everybody Fool, ela toca numa ferida aí que era na época, quem fazia sucesso era na época aquela... Que cantava aquela música Toxic, que ficou meio doida, esqueci o nome dela. Ah, Virginia Spears. Isso. E aí, até interessante a história, porque essa música, ela fala das futilidades da vida, de usar a aparência física para fazer o sucesso. E a Amy conta que ela teve uma discussão com a irmã dela que ouvia, que gostava desse tipo de música. E ela... E a letra dessa música é a argumentação que ela usou para a irmã dela para dizer, olha, isso é futilidade, isso é fútil, né? A pessoa faz sucesso usando o seu corpo. E ela sempre se negou a usar o corpo dela como uma pessoa para, de alguma forma, atrair, né? Ela sempre usou roupas grandes, aquelas coisas, nunca mostrava nada, porque ela queria que a música que ficasse realçada. Então, só um destaque aí para esse álbum que eu acho muito interessante. Depois eu não acompanhei mais a banda, mas esse álbum aí eu ouvi muitas vezes e de vez em quando ainda ouço. Eu não tenho mais o CD físico, né? mas de vez em quando ainda ouço no carro que eu acho uma música assim que naqueles momentos de mais deprê é legal ouvir. É isso. Eu falei que eu não gosto, mas assim, a questão da voz dela que não me atrai. É tipo a Sandy. A Sandy canta bem caramba. E a Emily também canta muito bem. Eu não posso falar... Elas têm técnica, elas cantam muito bem. Mas eu não gosto da voz. Sabe uma voz que eu odiava e depois aprendi a gostar? Bruce Dixon. Eu não consegui ouvir a lenda do Bruce Dixon durante muitos anos, cara. Muitos anos eu não conseguia ouvir. Eu odiava a voz do Bruce Dixon, mas depois eu aprendi a gostar, acabou, acabei gostando. Mas também não é aquele... Pra mim, não é aquele cara o as da voz e tal. Não é o melhor. Mas tem uma curiosidade, não sei se você sabe, mas eles começaram como uma banda cristã. Esse álbum, ele saiu primeiro em editoras cristãs, em livrarias cristãs. Depois ele foi para o meio secular. Eu não sei se ela se mantém cristã ainda, ela nunca mais falou nada da fé dela. Mas inclusive tem a música Tourniquet, se não me engano, é um cover do Living Sacrifice, que é uma banda cristã. Eles começaram como uma banda que parece que eles se conheceram, os dois fundadores da banda, num acampamento da igreja, alguma coisa assim. Sim, foi no acampamento que eles começaram a compor, já no final da década de 90. Inclusive, o clipe da música Bring Me To Life tem a presença ali da banda Twelve Stone, que é uma banda cristã, ele faz a outra voz ali, é uma banda cristã que está ali naquele clipe. Então, tem essa base aí. Então, o pessoal que é crente, pode ouvir o Evanescento. Pode ouvir. Quase crente. Eu acho que seria legal a gente abordar essas bandas que foram para o mainstream e largaram a fé, tem o Evanescência, eu não sei se largou a fé, mas tem o MXPX, MXPX, os caras largaram a fé, o Exalei Dying também, parece que nunca foram cristãos, só lançaram letras cristãs para ganhar dinheiro mesmo. e o Marley Manson começou com uma banda gospel também, e aí os caras foram largando a fé, não sei se tem o Underworld também. Às vezes a banda deixa de tratar de temas bíblicos e tal, mas não continua cristão, não é? Não, sim, tipo o Catedral, o Catedral teve uma época que ele foi pro secular, mas eles jamais negaram a fé, mas o Underworld e o... o MXPX e o Exalei Dying, eles falaram em entrevistas que eles não são cristãos, eles negaram a fé mesmo. Mas o Exalei Dying parece que nunca foi cristão. O vocalista do Camelot, esqueci o nome dele, Roy, esqueci o nome dele. É, alguma coisa que eu sei. A mulher dele era pastora, e ele saiu, ficou fora da banda para cantar na igreja com ela. Interessante, ele fez o caminho inverso. Fez o caminho, é. Interessante isso aí. É, pois é. Eu confesso, confesso a vocês que não sou de ouvir Evanescence, naturalmente conheço a banda, mas não sou de ouvir, mas depois dessa propaganda do Alexandre, eu vou ter que ouvir pelo menos as quatro primeiras músicas. É, a mais metal, acho que é a última, o Whisper, que é mais metal. Acho que essa aí tu vai gostar mais, tá mais... as guitarras mais estorcidas. Mas na época do Evanescence foi em porta de entrada para várias drogas pesadas, tipo Tristânia, Nightwish. Nightwish. O pessoal começou a ouvir Evanescence e foi embora, foi para as baladas góticas que eu ia comer nos anos 2000. Eu, quando comecei a ouvir essas coisas, já peguei After Forever mesmo. É. E sempre acho as outras um pouco menos, apesar que algumas são bem... Como é que chama? Performáticas, mas eu acho que a música do After Forever é um pouco mais... É legal. Eu acho legal também. Eu fui no show deles no Rio de Janeiro, muito bom. Sério, caramba? Foi, foi, muito bom. É, acho que mesmo não foi. A primeira música que eu ouvi desses vocais femininos, porque banda gótica eu já ouvia, né? Mas a primeira que eu ouvi esses vocais femininos do Operetta, Vampirinho aí da época, foi o The Sins of Dive Loved. Muito boa essa banda. não sei se vocês conhecem. Não. Só o texto de nome. The Sins of Dive Loved. Qualquer hora eu vou apresentar essa banda. Eles já acabaram, já lançaram só dois discos, só e acabou. Mas era muito boa. Era bem no estilo Tristanian, né? Mas era... O estilo era igual, mas eles eram diferentes. E depois eu conheci Tristanian, depois eu conheci After Forever, depois foi... Foi uma onda, né? Foi uma onda ali no início. Foi, os vampirinhos, né? É. Os vampirinhos de Matrix, né? Porque a gente usava sobretudo em São Paulo. Sobretudo. 30 graus, a gente lá de sobretudo para mostrar a nossa... Nossa trevosidade. Isso. Isso aí ajudou um pouco o movimento emo, hein? Ah, foi a porta de entrada, né? É. O pessoal queria ver, ela queria ser gótico, mas não queria ouvir música pesada. É. Aí veio o emo, uma música levinha. o pessoal gostou desse negócio aí. Então... e aí o Bye-bye. E aí o e aí o